Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, segue quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, mó tabela, vou Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá e seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro